Repare na imagem. É madrugada. O bandido usa um alicate para quebrar o cadeado de um contêiner. Lá dentro estão os materiais usados na construção de duas casas. O homem entra no depósito com uma lanterna e logo o alarme dispara. Rapidamente ele retira a sirene e continua revirando o lugar. O furto foi registrado aqui na Avenida Brasil, no Jardim Veneza, em Aparecida de Goiânia. O bandido parou o carro aqui na rua, desceu e se dirigiu até Silote Baldio, ao lado das casas em obra, onde tem aqui o contêiner. Foi aqui onde ele arrombou o cadeado usando ali uma ferramenta e conseguiu acesso. Ele acabou conseguindo levar embora, olha só, bombas d'água, também o motor de uma betoneira e outras ferramentas, fiação, um prejuízo de 6 mil reais apenas neste furto. É triste, é lamentável, né? A gente que tenta andar certo, que a gente que trabalha sério, honesto, a gente tenta entregar o melhor para os clientes nossos, a gente se depara com uma situação assim, né? Rodrigo é o dono das construções. Ele conta que em dois anos já foram três furtos que somam um prejuízo de 20 mil reais. Dessa última vez, ele havia investido e contratado uma empresa de segurança, o que não impediu o furto. Como vocês podem ver na imagem, o ladrão arromba o contêiner, entra, o alarme dispara, ele arranca a sirene, só que continua armado o alarme. Isso foi em torno de 2h15 a 2h30 da manhã. Quando eu chego aqui 6h da manhã para abrir a obra para o pessoal trabalhar, eu me deparo com o contêiner arrombado. E o alarme estava disparado, eu desarmei o alarme ali na central. Só que a empresa de monitoramento não me deu resposta nenhuma, não me ligou, não veio até o local. A única resposta que eu tenho de sábado é que o tático deles não encontrou o local. Mas curioso é que o tático do período da manhã após que eu informei o roubo, ele encontrou o local. O técnico encontrou o local também para vir arrumar a sirene e eu acho que deve ser um gerente, um supervisor do saque também, veio e achou o local. E até agora, nesse momento, eu não tenho resposta ainda por que eles não me ligaram, por que o tático não estava aqui, porque o contêiner ficou de 2h30 a 6h da manhã aberto. O representante comercial também reclama da pouca iluminação na Avenida Brasil. Essa rua aqui, quando eu comecei a construir, ela não tinha essa iluminação aqui nessa quadra, não tinha poste, não tinha nada. Então, essa iluminação começou a acontecer conforme a gente vai construindo, né? Você pode ver que a rede vem lá de cima, nas duas primeiras casas, depois fez esse complemento aqui e para que iluminação? A gente está aqui no lote 13, porém, lá no final é o lote 1 e 2. Olha o tanto de lote aqui que está sem iluminação, né? Dizem que a prefeitura tem um projeto para iluminar essa avenida na iluminação central, então que eu faça um apelo para o prefeito que faça. Eu estou investindo na cidade, eu estou investindo em Aparecida, estou construindo aqui, estou melhorando o bairro, então que o prefeito me ajude a melhorar aqui também, né? A vítima tem esperança de que o ladrão seja reconhecido e preso e faz um apelo. Quem reconhecer ou então ver esse tipo de material, primeiramente, não compre, não vamos fomentar esse tipo de ação, né? E que faça denúncia para a polícia militar, que ajude nós, construtores, né? Que estamos tendo esse problema de arrombamento de contêiner, a vencer isso daí, né? Porque a única forma de a gente conseguir diminuir isso, também ajudando a polícia, é não comprando. Então, vamos lá.